Música Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava e sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Existe o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava e sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás A melancolia dos meus olhos trazem Ai, quanta saudade a lembrança traz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade da minha mocidade Eu cantava e sorria Tantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Sem viver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Se eu cantava e sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais